E se você segue a Cozinha dos Torres no Instagram, você já deve ter visto lá que tem algum dos artigos do Arts Viking compondo o nosso cenário. Aqui a gente tem um dracar, que é um incensário, na verdade, só que pode ser usado de um lindo enfeite, simplesmente, porque é muito bem feito. É tão trabalhado aqui no metal, a pintura é muito bonita. E eu também tô usando aqui um colar do martelo do Thor, do Mjolnir. E lá na loja online deles, eles estão há oito anos já no mercado. Eles têm artigos medievais, espada, bachado, pingente, incensário, tem um monte de coisa, vale muito a pena ver a loja deles. A qualidade é excelente, eu fiquei impressionado, realmente, com esse trabalho aqui deles, do incensário. Se você quiser comprar alguma coisa deles, é só entrar aqui na loja online, que tá na descrição desse vídeo. Vale muito a pena, eu fiquei muito feliz de ganhar isso aqui, vou ficar no meu quarto. E aí E aí E aí E aí